Tum tchá tchá 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 Tum tchá Só existe um caminho Topo declínio Cada vez é querer mais No sistema patife Os moleque quer ingressar na Faculdade do crime Diamantes vão brilhar Mas rapaz não existe No corre da droga o erro vai Fudo em seu futuro Uma mente sem inteligência Taca a cara no muro Nas ruas é faca no coração Espatifa no peito concreto Aí se bruis explodiram o baú Eu vi aquele mundo de perto Pra chegar no pote é complexo Você que assiste de perto Trocando dólar pro sexo Trocando dólar pro sexo A minha caneta tá no ódio Vem perto do pódio Aonde não cola Zé Ruela O velhinho é satisfatório Nós que quebra os rostos Dos falso moralista da favela Tenta mídia, mídia Tenta sempre me forjar Nós é o leão da selva Luz que nunca apagará Irmãzinha linda, linda Tu não vai me abandonar É vida de assaltante Não tô rico, vou ficar Zona Norte, mediante ao governo Uma salva de bala pro outro Dejo no meio Vai, 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 vai Passa tudo que tiver no cofre Nós é raiz da quebra Faminto, suco de malote Planejamento de antes Pra levar em três minutos É por isso que eu falo É hit de vagabundo, bolso otário Os traficos tão querendo perguntar Quando aquela sua mala na piqueira vai chegar Tô entre becos e vieras Maldade vem de morte Se mexer com nós A bala come se mexer com nós A bala come se mexer com nós Tô entre becos e vieras Maldade vem de morte Se mexer com nós A bala come se mexer com nós A bala come se mexer com nós Tô entre becos e vieras integr voud Blackwood BR про BR Considering da becos e vieras B BR BR BR